Olá Gisael, telespectadores do Na Hora D, muito obrigado pela referência no programa de ontem, valeu mesmo, grande abraço a você também. Gisael, a produção entrou em contato com os moradores aqui da Pindoba, retornando já aos telefonemas, são muitas reclamações envolvendo a questão da falta de infraestrutura neste bairro que pertence ao município de Paço do Lumiar. Só para você ter uma ideia, eu estou na principal via de acesso aqui ao bairro da Pindoba, para você ver como é que está a situação da avenida principal, as ruas também estão em estado deprimente, mas aqui na avenida principal também a gente está no ponto alto e olha aqui, a gente desce e percebe que ela não tem nivelamento e aqui as poças d'água, os buracos tomam conta aqui da avenida. Agora eu vou subir novamente para você verificar o quanto que não está nivelado aqui, a situação é complicada para quem passa de veículo e também para os pedestres. Eu vou passar aqui para mostrar a realidade das pessoas que precisam passar por essa avenida principal no bairro da Pindoba, a pessoa tem que passar aqui por cima da calçada, enfrentando a lama, só que quando vem uma moto, vem uma bicicleta, eles utilizam também a calçada, que não é o local adequado para um ciclista, para um motociclista passar, mas eles têm que passar aqui por cima da calçada, dividindo espaço com o pedestre, porque pelo meio da pista não dá, porque uma imensa cratera já se formou, inclusive a gente não tem nem como verificar a profundidade desta cratera, deste buraco, por conta aí da água que a gente está empoçada e não tem como verificar a profundidade do buraco. Só se sabe que ele já tomou conta de todo o espaço da pista. Por aqui mais lama e aqui na frente a gente percebe, vou mostrar agora, não há nivelamento, mas parece uma onda. Nem trabalhar com dignidade a gente não trabalha, porque é desconfortável a gente todo dia trabalhar com uma buraqueira dessa aqui. Mas parece um rali. Sofrimento para motoristas, seja de veículos menores aos maiores. Pela via passa o ônibus coletivo que atende a comunidade da Pindoba, motociclistas e ciclistas. Até banho de lama que a gente pega, que tem alguns carros irresponsáveis que passam, não respeita a gente, banha a gente de lama. A avenida dá acesso às casas, boa parte do comércio local e escolas, como esta. A tia Dedé. Alunos precisam atravessar pelo terreno em lamaçado. E até utilizando algum meio de transporte é complicado. Para a gente sair e chegar em casa, só Deus para dar jeito com nós. Porque o negócio aqui não é muito fácil não. Quando chove é mais na meira, uma porcaria, que entra prefeito, sai prefeito. Aí é a mesma coisa, não tem condição. Tudo alagado, tudo cheio de água, tudo cheio de problemático. Quem mora na Pindoba afirma que o problema já se arrasta há muitos anos. As ruas se tornam intransitáveis, tanto essa aqui, que dá acesso a uma das escolas, como essa daqui, que dá acesso à avenida principal. É esse problema, parece uma pista de motocross, parece uma pista de rali dos sertões. É esse problema, parece uma pista de motocross, parece uma pista de motocross, parece uma pista de motocross. Tchau.